Bom dia a todos, nós estamos iniciando a gravação da nossa aula, é a aula sobre a arte gótica para o ensino médio primeiro ano e hoje são 26 de agosto. Vamos lá meninos, nós vamos falar exatamente da página 13 da apostila de vocês, nós viemos da arte românica, que é a antecessora do movimento gótico e a arte gótica é uma arte muito bonita e muito parecida com a arte românica, só que é uma arte românica aprimorada, porque na realidade o gótico, a arquitetura gótica, ela vai ser mais funcional e ela deseja ser mais bonita, porque eu falei para vocês que o românico era escuro, as paredes eram muito largas, as janelinhas eram muito pequenas e no gótico isso tudo vai mudar, que é o que a gente vai ver a partir de agora, bom? Então vamos lá. Isso tudo, tanto românico quanto gótico, vai acontecer para a gente na Idade Média e aí a gente vai dar uma passeada lá na aula do Paulo agora para vocês lembrarem disso daí. A Idade Média é um período da história da Europa que compreende do século V ao século XV d.C. Então a gente vai mais ou menos da época, a Idade Média vai se iniciar com a queda do Império Romano do Ocidente, o Império Romano lá da Europa, e termina durante a transição para a Idade Moderna. Então a Idade Média é exatamente a transição da Idade Antiga, aí vem a Idade Média e depois vem a Idade Moderna. A Idade Média é o período intermediário da divisão clássica da história ocidental, ou seja, da nossa história. Eu sempre tinha muito problema para gravar Oriente e Ocidente, aí como é que eu fiz isso? Ocidente, olho aberto, Oriente, olho puxado. Lembra do japonês, japonês olhinho puxado, Oriente, tá? Bom, e essa Idade, ela vai se dividir em Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, tá? Deixa eu soltar alguém que está esperando aqui no logo, só um minutinho. Desbloqueei, Bárbara pode entrar, seja bem-vinda. Aí, a Idade Média, ela vai ter duas divisões. A Idade Média, ela vai ser dividida em Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média é o que está mais perto do Renascimento, está mais perto da gente, tá? Então, durante a Baixa Idade Média, que teve início depois do ano 1000, verifica-se o crescimento demográfico, muito acentuado, e o renascimento do comércio, à medida que as técnicas agrícolas permitem uma produtividade de solos e de colheitas. Então, o que vai acontecer? Depois do ano 1000, tudo vai melhorar, tudo vai ser progresso. Aqui na postura de vocês fala até uma coisa bem legal, só que eu não marquei, eu não sei falar agora para vocês, depois eu falo, sobre essa coisa do crescimento demográfico, da melhoria das cidades. Então, na nossa parte 2, eu leio essa parte da apostila para vocês, que eu achei bem interessante para vocês estarem fazendo a fixação do que aconteceu na Idade Média para ter um boom. Historicamente, a Idade Média vai ser considerada um período, para a arte, um período meio negativo, tanto é que por muito tempo ela foi chamada da Idade das Trevas, mas hoje isso já caiu em desuso. Então, a arte na Idade Medieval é a que foi produzida, a gente vai chamar de arte medieval, a arte que foi produzida durante o período da Idade Média, que vai do século V ao século XV. Depois do século XV, a gente já é renascimento. Então, esse período aí que a gente está vendo, já é o período, depois do século XV, já é renascimento, tá bom? Aí, o que vai acontecer mais nessa arte medieval? Está associada a religiosidade, uma vez que nesse período a igreja tinha grande poder e influência na vida das pessoas. está ligada também ao teocentrismo, Deus como centro do mundo. E foi a principal característica da cultura medieval, o teocentrismo, Deus como centro do mundo. E dois estilos foram predominantes nesse período. O estilo romântico, que a gente já viu, vocês já conhecem, e agora o estilo gótico. Outra coisa muito legal também, gente, isso aqui eu vou ler aqui na apostila de vocês, que eu grifei, olha só. As igrejas góticas são ricamente ornamentadas e o que dava a impressão para a população medieval de que eram mais do que um templo, era o centro social ou o coração da cidade. Conclusão, trocando em miúdos, as catedrais góticas eram shop centers daquela época, né? Era para onde todo mundo ia, onde tinha beleza, onde tinha coisa bonita, né? E aí por aí vai, tá bom? Isso é para ficar gravado e vocês não esquecerem mais que a catedral gótica ela tinha mais do que uma função religiosa, tá bom? Outra coisa, gente, lembrem-se, eu falei lá no romântico, as catedrais, as igrejas, elas eram feitas também que o povo, eles não sabiam ler. A minoria, tinha até padres que não sabiam ler. E aí o que vai acontecer? A igreja vai ser instrumento de catequizar as pessoas. Agora vamos direto para a arte medieval gótica, que é diferente do românico, porque o gótico já é mais avançadinho, tá? A gente já está num patamar mais superior. A arte gótica, ela é posterior à arte românica e foi desenvolvida no período denominado Baixa Idade Média, ou seja, do século X ao século XV. A Baixa Idade Média está mais próxima, a Alta está mais longe, tá? As construções, diferente da arte românica, a arte gótica revelou maior leveza e abertura. Lembram que a arte românica, parede estreita, parede larga, janela pequena, tá? Então, românica, parede largona, janela pequenininha. Aqui é diferente. A arte gótica, ela é mais bonita, ela é mais leve. As janelas para tudo, quanto é lado. A gente vai ver um monte de catedral, vocês vão assimilar isso rapidinho. As construções não possuíam paredes tão grossas, mas eram altíssimas, tá? Não possuíam paredes tão grossas quanto o românico. As janelas já são maiores e em maior número, permitindo assim a entrada da luz. Lembra que eu falei para vocês que as igrejas românicas, elas são muito escuras, porque as janelas são pequenininhas? Utilizou os vitrais para a entrada da luz. Vitrais, gente, é uma coisa que coloca na cabeça de vocês e não esquece nunca mais. Gótico vitral, tá? Utilizou os vitrais para a entrada da luz, a maioria deles com temas que são grossos, a maioria não, todos praticamente, tá bom? Se vocês já foram na Catedral de Vitória, só para vocês terem uma base, quem é católico e mesmo quem não é, a Catedral de Vitória, ela é toda neoclássica, que vocês vão estudar no segundo ano, porém é um neoclássico que a gente chama de neogótico. Por quê? Porque ela é toda parecida, aliás, quase todas as catedrais do Brasil que foram construídas a partir do século XX têm o mesmo jeitinho. Então, elas são catedrais neogóticas, porque elas são iguaizinhas às catedrais da Idade Média. E lá na Catedral de Vitória tem muito vitral, muito vitral mesmo. Ela é toda recoberta de vitrais e o mais engraçado é que esses vitrais foram doados por famílias ricas de Vitória. Então, embaixo tem escrito doação da família tal, que não acontece na Idade Média, tá? Então, isso aí é só para vocês fazerem associação de uma catedral gótica com a Catedral de Vitória, igualzinho. Só muda o período de construção, claro, e a facilidade, tá bom? Então, vamos lá. A arquitetura das catedrais góticas. A primeira catedral que a gente vai ver é a Catedral Francesa da cidade de Saint-Denis. Então, a igreja, a catedral, ela vai ter... Deixa eu tirar meu rosto daqui, que isso não me atrapalha. Ela vai ter o nome do padroeiro da cidade, que é Saint-Denis, né? Ela é Saint-Denis, é Saint-Denis. Então, gente, olha só. Essa daqui, como foi uma das primeiras, ela ainda é bem simples. Ela só tem uma torre, tá? Ela não tem duas torres, mas ela tem entrada pelos dois lados. Isso aqui é a lateral dela. Isso aqui é a parte principal. Elas são em formato de cruz, tá? Em formato de cruz. Aí, a gente vai entrar por aqui. Isso aqui é a nave principal, aqui onde eu estou passando minha setinha. E aqui atrás, vocês estão vendo que tem um telhadinho aqui na horizontal? Esse telhado aqui da horizontal é exatamente esse aqui, ó. Esse aqui é o principal e esse daqui seria o da horizontal. Essa portinha aqui, que eu estou passando a seta, é exatamente uma porta que fica desse lado aqui. Isso daqui já é o lado... Esse aqui não interessa pra gente, que isso é construído depois. Isso aqui é a casa de padre, colégio, essas coisas assim. Mas a catedral é isso daqui. Então, só pra vocês lembrarem, a catedral francesa de Saint-Denis foi uma das primeiras já dentro do estilo gótico. Então, ó, ela já tem as janelas maiores, mais quantidade de janelas. Ela já tem isso daqui que a gente vai chamar de rosácea. Isso tudo pra fazer a luz entrar com mais facilidade dentro da catedral. Todas as catedral... Gente, se a gente entrar numa catedral... Eu conheço umas 30. Se você entrar dentro de uma, você parece que está vendo todas as outras. Elas são todas iguais. Sem brincadeira, acho que eu já fui em umas 30 catedrais góticas. Se não foi 30, foi umas 27, 28. Elas vão ter sempre... Às vezes, porque uma cidade tem 3, 4 catedrais góticas. Aí você acaba conhecendo todas elas. Ela tem 3 entradas. Essa aqui é a entrada principal, que a gente vai chamar de nave central. A nave central é exatamente essa nave aqui do meio. Aí a gente tem a nave lateral, que entra nessa portinha, e do lado de lá tem outra. Então, nave é o corredor... Pra vocês gravarem, é o corredor por onde a noiva entra. Tá? Então, a nave central é aquela passagem principal da igreja. Vamos lá, pra frente, que tem muita catedral que a gente vê. Essa, gente, é a catedral mais linda de todas que eu conheço. Catedral de Notre Dame, que vocês sabem que pegou fogo no ano passado. A catedral de Notre Dame, ela tem algumas coisas. A gente está vendo a lateral dela. Aqui embaixo, ó, passa o Rio de Janeiro. Isso daqui é a entrada lateral, tem uma entrada aqui e lá do outro lado tem outra entrada. Essa coisa que vocês estão vendo aqui no meio, grave esse nome, vocês vão precisar saber desse nome pro Enem. O nome disso é pináculo. Então, todas essas pontinhas, pontiagudas que tem aqui são pináculos. Esse pináculo aqui é o pináculo central. E o pináculo, esse daqui da Notre Dame, é em formato de uma cruz, é isso mesmo, é assim. Esse pináculo central aí, na catedral de Notre Dame, ele foi construído no século XIX. E aí, o que que vai acontecer, gente? No século XIX, infelizmente, eu esqueci de desligar o telefone. Vocês estão vendo o telefone tocando e está longe, eu não posso desligar. Esse pináculo aqui, o que que aconteceu? Foi esse, desculpe, não, foi esse miserável que pegou fogo e fez pegar fogo na igreja inteira. Então, o curto circuito que acabou com a Notre Dame aconteceu exatamente aqui, embaixo desse pináculo. E ele foi a primeira coisa que caiu, foi a primeira coisa que tombou. Eu chorei horrores, gente. Eu fui duas vezes à Notre Dame, é assim, não só pela fama, mas ela é muito bonita mesmo. Mas vamos lá, vamos ao que interessa para a gente. A Notre Dame, ela não tem, a torre dela não é finalizada em forma de triângulo. Isso é uma característica da arquitetura francesa, tá? Em outras catedrales, a gente vai ver, isso aqui de cima, ela tem uma pontinha, tá? Isso daqui, essas torres, é onde tem os sinos, na época de Napoleão Bonaparte, na época da Revolução Francesa, derreteram os sinos todinhos que tinham aqui, aqueles infelizes, para poder fazer canhão, tá? Mas depois colocaram outros, mas não são os originais, né? Lá do século... A Notre Dame foi feita no século XI. Isso daqui, ó, essas costelinhas que vocês estão vendo, por favor, não esqueçam, anotem essas coisas, mas depois eu passo também para vocês. Essas costelinhas aqui são chamadas de arcos botantes. Para que serve o arco botante? Nessa época, gente, não existe engenheiros igual existe hoje em dia, né? Então, eles subiam a parede, quando a parede estava lá em cima, a parede blu, caía toda, né? Porque não tinha uma base legal e tal. Aí, o que eles fizeram? Eles criaram esses arcos botantes, que são as costelas que sustentam as grandes catedrais. Isso quando a catedral é muito grande. A Notre Dame foi reformada, acho que, três ou quatro vezes. Agora, acho que é a quinta vez que ela está sofrendo reforma. Essas coisas grandonas que vocês estão vendo aqui, ó, são vitrais. O nome disso são rosáceas. Então, ó, já dei três nomes para vocês gravarem. Pináculos, que é o nome que a gente dá para as torres, tá? As rosáceas, que são... A Notre Dame tem uma, duas, tem três rosáceas grandonas. Tem três portas grandonas, tem três rosáceas grandonas. A rosácea da frente, que eu vou mostrar depois, está no centro, tá? Está na nave central. Elas têm também essas pequenininhas aqui, tá? Mas a gente vai contar... Quer escrever aí, Arthur, por favor? Pináculo, rosáceas, tá? E arcos botantes, tá? Pináculos, rosáceas. Se escrever errado, não tem problema, não. É só para o pessoal gravar. E arcos botantes. Pináculo, colôs. Lembra do bumbum? Pináculos. Arcos botantes. Que são essas costelinhas aqui, ó, tá? Essas costelinhas são os arcos botantes. Isso daqui é o pináculo, tá? E aqui a rosá... Pináculo, isso daí. Arcos botantes, com B de bola. E aqui as rosáceas. Rosa, lembra de rosa, rosáceas. Elas lembram rosas mesmo, tá? Porque elas têm muitas pétalas aqui no entorno delas. Rosáceas. Isso aí, arcos botantes. Certinho. Aí, gente, para vocês gravarem, tá bom? Lembra que o Pináculo foi o primeiro que pegou fogo. Porque como vocês vão fazer ENEM o ano que vem, e como a Catedral de Notre Dame pegou fogo o ano passado, isso pode ser até uma questão de ENEM para o ano que vem. Esse ano, acredito eu que não. Mas para o ano que vem, sim. Então, eu acho assim, essa igreja, essa lateral... Ah, outra coisa, tá? Esse lado é mais bonito que a frente. Eu vou mostrar a frente agora para vocês. Aqui, gente, ó. Isso aqui, essa aqui sou eu. Tá um frio, uma chuva. Então, nós lá. Isso aqui é a parte de trás. É aqui, ó. A gente pode, por dentro da Catedral, a gente dá a volta aqui por dentro dela todinha. Por quê? Porque o púlpito, ou seja, o altar, ele fica exatamente no cruzamento da nave central com as duas portas laterais. Então, aqui nesse meio aqui, ó, é que fica o altar. Então, a gente pode passar aqui por trás. Aí tem um monte de nichos para nós católicos. Um monte de nichos, assim, para a gente poder rezar, né? Tem santos, essas coisas assim. Aí aqui, gente, ó, é a frente dela. A frente dela não é bonito para a lateral. E vocês lembram que no filme do Corcunda de Notre Dame, ele... Ah, eu escrevi aqui, ó. Só não escrevi o pináculo. Está escrito aqui. O que que acontece no filme de... No Corcunda de Notre Dame? O Corcunda mora aí, né, gente? Eu esqueci... Como é que é o nome dele? Esqueci. Ele tem um nome esquisito. E apaixonado pela tal da Esmeralda. Então, vamos lá. Vamos fazer uma leitura do gótico aqui na frente da Notre Dame. É isso daqui. Da apostila de vocês tem isso. Depois dá para vocês olharem que a gente vai fazer um exercício depois com isso aqui, ó. Isso daqui é a galeria dos reis. Todos os reis, profetas, que antecederam o reino de Judá antes da vinda de Cristo, todos eles estão aqui. Acho que são 28, se eu não me engano. Essa daqui é o pórtico principal, que só abre em grandes festas, grandes comemorações, em jubileus, né? Ou quando o bispo vai visitar. Agora está tudo fechado. Então, eu acho que hoje só vai dar tempo da gente ficar na Notre Dame. Bom, mas tudo bem. É bom que eu fico mais tempo com vocês em outras aulas. Então, é por aqui, ó. Isso aqui é a nave central. É a nave principal. Tem um telhado grandão que passa por aqui. Essas aqui são as naves laterais, que é exatamente o que fica aqui, ó. Debaixo dos arcos portantes, tá? Então, é a nave lateral 1, nave lateral 2. A gente entra por aqui para visitar a Notre Dame e a gente sai por aqui. Aí tem esse nome aqui, gente, Frotispício. Eu vou escrever aqui porque acho que... Deixa eu ver se eu consigo escrever. Vocês têm que decorar isso aqui também. Frotispício. Nome feio, mas... Tá? Não é Frankenstein, não. Então, é... Ai, gente, como é que é o nome dele? Casumuno. Acho que é Casumuno o nome do Corcunda de Notre Dame. Casumuno. É isso mesmo, tá? E ele se apaixona pela esmeralda, que é uma cigana que fica aí na frente da igreja vendendo coisas. Casumuno. Mas a gente está aqui no Frotispício. Então, isso daqui, gente, se chama Frotispício. Eu vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Aqui dos lados, ó. Isso aqui são ou santos, ou nesse principal aqui são os 12 profetas. Nesses daqui são os santos da igreja católica. E aqui, por cima, tem um monte de anjinhos, tudo de esculturas, assim. A gente vai ver isso mais para frente. Esse daqui é chamado Portal do Juízo Final. Então, aqui, eu não sei se eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, se não eu vou mostrar... Não. É mais ou menos aqui, ó. Aqui, assim, tem um capeta com uma balança na mão, um anjo, com uma fila de gente. É nesse portal? Não, não é nesse aqui. Eu vou mostrar na próxima aula para vocês. É muito interessante porque é um capeta que está ali, aqui, com uma balança na mão, um anjo e as pessoas que morrem na fila. Aí, o capetinho põe você na balança. Se você tiver muito pecado, você vai para o inferno, que está atrás dele. Se você não tiver pouco pecado, você vai para o purgatório, que fica embaixo. É muito legal. Vou mostrar na aula que vem, tem que mostrar. E na parte de cima, o céu. Então, é muito interessante como que eles induzem as pessoas a não cometer pecado. Porque na porta da igreja está aquela coisa horrorosa. E Nopridame significa Nossa Senhora, que é a Mãe de Deus. Então, essa igreja tem exatamente aqui no meio, que eu vou mostrar para vocês depois, uma imagem dela. Então, isso aqui é a parte da frente, está tudo calçado. Do lado de cá, isso aqui fica na Ilha de França. É uma ilhazinha que tem no meio de Paris. É muito legal, vocês vão um dia lá e vão lembrar de mim. Então, vamos lá. Notre Dame. Aqui, essa aqui é Nossa Senhora, Mãe de Jesus, como Rainha do Céu. Aqui são dois reis da época, do período feudal da França. E para cima é o que eu falei para vocês, do céu e do inferno. Aí é Nossa Senhora, coroada como Rainha. E esse aqui é o Menino Jesus. Isso fica exatamente aquela aqui, tá? Exatamente aqui, tá bom? Então, vamos lá. Tem três estátuas dela, em cada pedaço da porta tem uma. Aí a gente vai agora para as gárgulas. Vocês lembram quem assistiu o filme do Corcunda? Você não assistiu assim, acho que é muito bonitinho. Vocês vão passear pela Notre Dame todinha, tá? As gárgulas, elas se transformavam de noite, as estatuetas das gárgulas, elas se transformavam e viravam amiguinhas do Quasino lá. Então, gente, as gárgulas são isso daqui, ó, que é por onde cai a água da chuva. E tem os outros bichos, mas esses aqui também são de gárgula. E tem os outros bichos mais que são chamados de quimeras. Isso tem na postila de vocês. Depois é só vocês olharem lá e também gravarem esses nomes que vocês vão precisar saber. Então, isso aqui é a escultura medieval, que a gente vai ver depois de ser parado. E isso aqui ainda é um lado da Notre Dame. Eu contei, em cada lado dela tem 21 gárgulas, que é exatamente por onde a água da chuva vai cair, tá? Eu fiquei acho que umas quatro horas olhando essas coisas. Então, tá aqui, ó, isso aqui são as gárgulas. Quando chove, isso aqui atrás está o telhado. Então, essas gárgulas com a boca aberta, a água da chuva vem pela calha e cai por aqui. É até bonito, tá, de se ver. E isso daqui são as quimeras. Então, as quimeras são bichos aleatóricos, são figuras fantasmagóricas, como se fizesse medo na gente, sabe? Então, elas estão aí para proteger o patrimônio religioso, né? Então, imagina, a igreja não acredita num monte de coisa, mas os arquitetos fazem tudo isso daí. Aí, gente, e aqui são as gárgulas. Aqui, ó. Então, isso daqui é o que fica, são as imagens que ficam do lado daqueles póstumos. Quando a gente entra... Vou botar aqui, quer ver. Quando a gente entra na Notre Dame aqui, ó. Aqui eu tenho os doze apóstolos que eu falei para vocês, seis de cada lado. E desse lado aqui são reis e também os... Passa lá. E são também santos. Aí, o que acontece aqui, ó. Esse aqui é um rei, tá? Não me pergunte qual, porque são muitos. Então, é difícil a gente saber. Aqui eles contam histórias bíblicas, ó, tá? E aí, esses dois anjos estão ladeando esse santo aqui. E vocês estão vendo que ele está com a cabeça na mão? Olha que interessante. Provavelmente é um mártir da igreja católica. Os santos, para quem não é católico, são mártires da nossa igreja. O que são mártires? São aquelas pessoas que viveram em prol de ajudar os outros, igual irmã Dulce, que foi canonizada, né? Ela é beata, agora já é santa, né? Irmã Dulce, é a santa Dulce dos pobres. Porque santo não é que santo faz milagre, não. Santo, ele intercede junto a Deus por nós. Porque, para nós, cristãos, a gente morre, né? A gente vai para o céu e aqueles que são, que têm menos pecado, estão mais próximos de Deus. Então, essas pessoas estão próximas a Deus. Então, em vez de você pedir direto a Deus, porque Deus é o maior alvo, você pede ao santo para interceder junto a Deus por ele, tá? Isso é só uma explicação, porque eu sou católica praticante. Então, eu gosto de explicar isso daí, porque santo, a gente fala o milagre do santo. Mas não é que ele fez o milagre, é que ele intercedeu junto a Deus para que acontecesse um milagre na vida da gente. E esse pobre aqui, que eu não sei quem é ele, provavelmente ele foi decapitado. Ou seja, a gliotina passou na cabeça dele, ou a forca, e por isso que ele tem a representação da cabeça aqui na mão, tá? Então, é muito engraçado que quando você vê e você sabe por que essa imagem está desse jeito, é diferente. Eu, por exemplo, quando eu fui, eu não sabia por que a cabeça dele estava ali. Mas assim que eu cheguei no lugar que tinha o Wi-Fi, eu fui pesquisar. E aí eu descobri isso. Ou ele foi enforcado ou ele foi decapitado. Por isso que ele é representado assim. E como ele é um mártir, né? Mártir são aquelas pessoas que sofreram por defender o nome de Cris e defender a igreja, ele está ladeado aqui pelas crianças com dois anjinhos, tá bom? Bom, aí, gente, a coisa que me dá mais pena de ver hoje em dia, o que vai acontecer aqui? O fogo que eu falei para vocês, o pináculo está exatamente aqui assim, ó. Isso aqui é a frente da Notre Dame. O telhado, isso, ela estava em reforma, tá? Então, provavelmente, um desastrado de um dos pedreiros, né? Ou alguém que, ou eletricista que estava trabalhando, ou não desligou o disjuntor, ainda não se sabe, é impossível descobrir isso daí. Ou não desligou o disjuntor, ou deixou o fio desencapado. E como esse telhado é do século XVII, todo de madeira, foi assim, foi à noite. Olha aqui o pináculo pegando fogo, olha, tá vendo? Esse aqui é o pináculo e todo aqui pegando fogo. Essa imagem aqui já é da reconstrução. Dizem que ela vai demorar, já abriram um pedaço dela, à frente dela, você já pode entrar e já pode ir à frente, assim, né? Aquele pátio onde eu tenho a minha fotografia, você já pode ir. Aí dentro você ainda não pode entrar, mas você pode visualizar tudo isso nas construções que estão fazendo. Olha aqui os arcos botantes aqui de novo. Não se sabe se vão colocar outro pináculo aqui, que ele ficava exatamente aqui, tá? Mas graças a Deus que está indo. Diferentemente do nosso museu que pegou fogo, né? O Museu da Quinta da Boa Vista, que não se deixou dinheiro de fora vir para cá. O museu tinha dinheiro pra caramba que foi dado por uma ONG, uma ONG alemã. Antes dele pegar fogo, ele pegou fogo, acho que no governo de Dilma Rousseff, se não me engano. Antes disso, uma ONG alemã tinha dado muito dinheiro para se mexer nas instalações, se usou esse dinheiro para outras coisas, se desviou para outras coisas. Não se reformou o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Em conclusão, nós perdemos o patrimônio histórico de valor inigualável, gente. O que tinha aí dentro, isso aqui no Brasil, tá? Para quem não sabe o que é o Museu Nacional, ficava lá no Rio de Janeiro, pegou fogo há mais ou menos, acho que, quatro anos, se não me engano, tá? A Notre Dame foi o ano passado. E isso daqui é toda a tragédia da Notre Dame. Outra coisa, gente, se vocês já ouviram falar em maçonaria, nos maçons, os maçons são dessa época aqui, da época da construção das grandes catedrais. Por quê? A palavra maçon, em francês, significa pedreiro ou construtor, mas a palavra mais, na tradução portuguesa, mais propícia é pedreiro, tá? E era o pedreiro que tinha... Vocês já ouviram falar na tal da pedra filosofal? Pedra filosofal, por exemplo, nos livros de D'Ambrou, é aquela coisa do mistério, né? Aqui também, porque a pedra filosofal, na realidade, é o segredo que faz a amarração dos arcos botantes, que a gente vai ver mais para frente, que dentro das igrejas elas são assim. Então, a pedra que faz com que isso não desmonte, a pedrinha que fica aqui, só os pedreiros que sabiam, e eles só passavam isso de pai para filho. E é daí que vem a maçonaria, a coisa do segredo todo, e que, na realidade, a maçonaria não tem tantas coisas de segredo, não tem ninguém que morre e vira capeta, não tem ninguém que morre e vira bode, não tem nada disso, tá? Mas isso é assunto para frente, porque hoje não dá para a gente fazer tudo isso. Aí a gente tem aqui agora a Catedral de Burgos, na Espanha, na cidade de Burgos, e a Catedral de Sevilha. Essa aqui eu não conheço, mas essa aqui eu conheço e fiquei, acho que, cinco horas dentro dessa catedral e não consegui reparar tudo que ela tinha de bonito. Olha aqui os pináculos, tá? E na Espanha, aqui, tudo isso aqui é pináculo. Então, toda torre pontiaguda é um pináculo, independente dela estar no centro do telhado ou não, tá? Aqui nessa de Sevilha tem um pináculo central, tem todos os outros. Se vocês observarem, é diferente da torre de Notre Dame. A Notre Dame acaba aqui. Vocês conseguem ver a minha setinha, né, gente? Então, a Notre Dame acaba aqui, ó. Ela não tem esses pináculos aqui. Talvez seja por isso que fizeram aquele pináculo central. E outra coisa, gente, ó. Vocês estão vendo esses desenhos aqui, ó? Esses desenhos, eles são característica da arte dessa época, tá? Eles são característica da arte do período egótico. Então, por favor, lembrem disso também. Essa coisa aqui, ó, chamada, que tem aqui no pináculo, que parece que a gente foi na praia, pegou a areia e ficou fazendo castelinho, também é uma característica própria do período egótico, tá bom? Vamos lá passar pra frente. Aqui nós temos mais duas catedrais. A Catedral de Barcelona e a Catedral de León. Graças ao meu bom Deus e ao meu trabalho e à minha economia, a Chavazinha conhece todas as duas, tá? Meu pai é espanhol. Então, da Espanha, as grandes catedrais eu conheço quase todas. A Catedral de León, gente, ela tem uma coisa que eu aprendi lá. É muito, muito legal. Ó, lembrando, hein? Front espício. Isso aqui é a lateral dela, tá? Essa aqui é a parte da frente. Isso aqui é a parte lateral. Olha aqui, a parte da frente tá aqui. Tão vendo que aqui tem um monte de escada diferente disso aqui. Isso aqui a gente desce aqui embaixo dela, é um estacionamento. Então, aqui, ó, as duas comunas, os pináculos, né? Aqui, ó, os pináculos. A rosácea, a nave central e as naves laterais. Aqui também tem arco botante, ó. Tão vendo aqui um pedacinho dele? Isso aqui é um arco botante, isso aqui também é um arco botante. Então, aqui tem uma coisa muito legal. Os vitrais, que eu vou antecipar, porque enquanto eu tô lembrando, os vitrais, eles ficam nas laterais da janela, na lateral da catedral. Especificamente aqui na Catedral de León, ela tem um lado todo azulado, os vitrais são todos azulados, e o outro lado é todo avermelhado. Por que que o bispo dessa cidade, na época, mandou fazer isso? Ah, outra coisa, antes que eu esqueça. As catedrais, elas são várias catedrais góticas numa única região, porque era uma briga, imagina, tipo briga de bairro. É Santana que quer fazer uma catedral e Itacibá quer fazer outra. Então, a comunidade de Itacibá faz a catedral de Itacibá, a comunidade de Santana faz a catedral de Santana. E o que que acontece? Uma quer que a catedral seja mais bonita do que a outra. Só que isso daí depende do dinheiro. Então, é por isso que umas catedrais são mais pobres e outras são mais ricas. Ou seja, umas são mais bonitas e outras são menos bonitas. Porque depende do dinheiro que as pessoas tinham na época pra investir naquilo ali, tá? Aí, voltando aqui pros vitrais, é uma competição de comunidades, no caso aí, daquela época, na Idade Média, de feudos, vamos dizer assim. Aí, aqui, o lado, deixa a minha seta aqui. O lado daqui, que é todo avermelhado, é pra você entrar na catedral porque você tinha pecado. Então, se você tem pecado, céu e inferno. Isso daí, João, bravo, é isso mesmo. Então, você vai entrar pelo lado do inferno, porque você tá cheio de pecado. Todo mundo faz isso. Então, por isso que essa porta aqui do meio fica fechada e essa porta fica aberta. Então, você entra pelo lado do pecado, porque você vai entrar dentro da catedral com o pecado. Aí, você vai chegar lá, você vai fazer suas orações, você vai rezar, porque católico reza e ora. Primeiro a gente reza, depois a gente ora. E aí, você vai entrar, vai ajoelhar, você vai rezar e vai fazer a sua oração. Quando você faz a sua oração, o Cisco tá me avisando que a gente tá quase perto de acabar. Quando você faz a sua oração, você pega, você ganha o que? A indulgência dos seus pecados. E aí, você sai pelo lado azul, porque é o lado do céu. É o lado que o João falou muito, muito bem e lembrou certinho. Então, você entrou pelo lado do inferno vermelho, saiu pelo lado da purificação azul. E eu achei isso fantástico, quando a pessoa ouvia me falou isso, porque eu nunca tinha ouvido isso em outro lugar, em outras catedrais que eu conheci. Aí, agora a gente vai pra Inglaterra. Essas eu não conheço, porque eu ia conhecer esse ano, a pandemia não deixou eu viajar. Mas, tudo bem, a gente vai o ano que vem, se puder. E se o dinheiro der, porque agora, com o euro do jeito que tá, e com a cisão da Inglaterra, a Libra é muito mais cara. Agora, vamos ver, quem sabe, né? Talvez eu venha na Mega Sena. Se vocês observarem, as catedrais aqui, elas também não têm aquele pináculo com pridão, igual tem lá na Catedral de Burgos, tá? Ela tem pináculo, sim, mas são pequenininhos. Então, isso daqui, ó, já é uma característica da inglesa. Então, gente, ó, se o Cisco me interromper, na próxima aula eu converso de onde ele cortar a gente, tá bom? Mas eu vou continuar, porque aí a gente vai que vai. Na francesa, ó, na francesa, isso aqui é reto, não tem esses pináculosinhos. Na espanhola e na italiana, que eu ainda não mostrei italiana pra vocês, tem os pináculos, aquela parte de triângulo aqui. E na inglesa, as torres, porque toda torre de igreja, de catedral, é um campanário, tá? É onde tem o sino. Ela não tem, ela não tem muito espináculo, ela não é cortada reta igual a francesa, mas ela sempre tem os cucuritins aqui, cucuritins aqui da cabeça, tá? Então, ela sempre tem umas pontinhas, ó. Essa daqui, por exemplo, ela não tem pontona, mas ela é tipo um castelinho, tá vendo? Então, é assim, isso não tem necessidade, porque se isso cair no Enem pra vocês, eles vão fazer a descrição de que se é na França, se é na Inglaterra, se é na Itália, se é na Espanha, tá? É só uma curiosidade pra vocês. Então, as catedrais inglesas, elas vão fazer, elas vão parecer com a francesa, se assemelham, mas eles vão fazer uma referência, alguma coisa pra fazer uma terminação aí na catedral. E agora a gente vai pro interior da catedral, gente. Olha aqui, olha o pé direito disso aqui. Isso aqui não é a nave central, não. Isso aqui são as naves laterais, tá? Só vai dar pra mostrar pra vocês na próxima aula a nave central. Mas olha o pé direito. Isso aqui que é um arco, são os arcos ojivais, tá? Isso daqui seria as pedras filosofais, essas meiucas aqui, porque é onde o construtor, no caso, o maçom, ela vai fazer isso, mas ela tem que ficar em pé. Então, ele vem com uma cunha, ela tem uma espécie de cunha. E você vai enfiar isso ali. Isso daqui é um órgão, e isso daqui é uma rosácea vista de frente. Isso aqui é o fundo da catedral. Essa aqui eu não sei qual é, porque eu peguei aleatoriamente ali na internet pra vocês. Mas isso aqui é uma rosácea central, ou seja, ela tá em cima da porta principal, na nave principal. Por que que eu sei isso? Porque esses tubos aqui do órgão, ó, esses tubos, gente, estão mais ou menos por aqui, ó. A rosácea estaria aqui e o órgão tá cá embaixo. Então, esses tubos são enormes. E a coisa mais linda que tem na vida de um cristão é pegar uma catedral, visitar uma catedral gótica, no horário de seis horas, quando tem alguém tocando o órgão. Parece que você tá no céu, gente. É muito, muito lindo. As rosáceas são lindas, são maravilhosas. Isso daqui também, ó, é um trocamento entre uma nave. Aqui seria a nave lateral e essa aqui, na cruz, ó, tá? Então, essa aqui seria a nave lateral, que vem lá da porta de entrada. E essa aqui, essa aqui é a portinha daquela, daqui, ó, do cruzamento. Isso é muito lindo, gente. Eu, falar a verdade pra vocês, eu posso explicar, eu posso passar a minha emoção, independente de eu ser católico ou eu ser protestante, tá? Então, é a emoção e a divindade que a gente tá dentro de uma catedral gótica é uma coisa, assim, inexplicável. Só você indo lá pra você ver, tá? Aí, aqui, ó, olha aqui os arcos. Isso aqui são os arcos de aresta. Imagina, gente, que isso aqui é todo tijolo, ó. Aqui, tudo bem que nessa época já tem o cimento, né? Mas isso aqui, ficar fixo aqui, até hoje em dia as construções caem. Imagina naquela época. Então, é uma coisa, assim, fantástica isso daqui. As colunas gregas, porque a arte gótica, ela vai remeter, vai copiar tudo da Grécia Antiga. Olha aqui, olha. Isso, gente, é tudo de mármore ou de calcário ou de granito. Eles não são polidos, por isso que não parece aquela beleza toda. Agora, olha só, olha a altura disso. Isso aqui é o primeiro andar, isso aqui é o segundo andar e isso aqui é o terceiro andar. Eu vou parar por aqui, porque o... Aqui, na aula que vem, eu volto daqui, porque o cisco vai cortar a gente agorinha. Então, vou falar pra vocês que é um prazer enorme, eu já falo, eu falo isso sempre, tá? Vou parar a nossa gravação, que aí eu posso rasgar cedo aí pro lado de vocês. Tchau. Tchau.